Nesse vídeo eu preparei o passo a passo da coreografia Oi, toma, toma, vá, pu, vá, é, é, do Zé Felipe com a MC Dani. Então se você quer aprender essa coreografia pra lá de animada, vem comigo. Oi gente linda, eu sou a Erika, professora da Locus Danças é instrutora de fit dance e hoje eu preparei pra você o passo a passo da coreografia Toma, toma, vá, pu, vá, do Zé Felipe com a MC Dani. Então se você quer aprender essa coreografia aí pra arrasar no TikTok, nas baladinhas, pra dançar aí com as amigas, então fica comigo até o final. E antes da gente começar, eu vou te dar duas dicas pra você aproveitar melhor a nossa aula, tá bom? Primeira dica, a gente vai dançar como se eu fosse o seu espelho. Então eu vou pra minha direita, mas eu vou indicar que você vá pra sua esquerda. Combinado? E segunda dica, respeita aí os seus limites, tá bom? Então se você tem alguma restrição no joelho ou nas costas, tiver alguma dor, lesão, vai por cuidado, vai devagar, mas não deixe de dançar por conta disso. Combinado? E lembrando que eu tenho um método de ensinar as coreografias, que é o método dos blocos e das camadas. Então eu sempre divido a coreografia em blocos, tá? A gente vai dançar cada um deles separadamente e depois a gente junta tudo. Isso é uma dica muito importante pra você aprender qualquer coreografia, senão fica muita informação e aí isso você nunca acha que vai conseguir. Beleza? Então bora começar a nossa coreografia. E aqui a gente vai começar com as pisadas, né? Que é aonde eu coloco a minha técnica das camadas. Que a gente vai começando pelas pisadas e depois a gente coloca os braços. Então bora aqui comigo, ó. A gente vai começar abrindo pra direita. Então a gente finge que vai e volta e depois vai mesmo. Ele pro outro lado, finge que vai, volta e depois vai. Aí a gente vai vir dois tempos pra direita. Um e dois indo pra frente e um e dois indo pra frente. E vai voltar pra trás em uma pisada, ó. Quatro, três, dois, um. Beleza? Então essa é a nossa base, a nossa estrutura, a nossa camada um, né? Do nosso bolo. Então eu falo que é a técnica das camadas que eu faço referência a um bolo. Então essa foi a base, a massa do nosso bolo. E agora a gente vai colocar o recheio, que são os braços. Então o braço, ó. Quando a gente fizer esse vai e volta, abre o braço direito. Põe no coração, que é uma música que fala de coração, de amor. E desloca de novo pro outro lado. Um, dois, três, quatro. Vou no dois pra lá, andando pra frente. O bracinho vem junto. Um, dois, três, quatro. E vai voltar indo pra trás. Faz um coraçãozinho aqui, ó. Aproveita e já deixa um like aqui pra mim, gente, ó. Bota um coraçãozinho, joinha aí pra mim. E voltamos pra trás. Quatro, três, dois, um. Beleza? Vamos de novo? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Anda dois pra frente, dois pra frente e volta. Quatro, três, dois, um. Sucesso! Bora continuar. Aí a gente vai pisar, ó. Direita pra frente. Volta. Esquerda pra frente. Volta. E aí a gente vai fazer um passo muito usado aí no piseiro, nas pisadinhas da vida. Que é o passo axézinho. E? É o que é o axézinho, ó. A gente fica no meio. Aí a gente abre a direita, volta pro meio. Abre a esquerda, volta pro meio. E rapidinho. Pá. Pá. Deixa o joelho relaxado, ó. Pro quadril vestido também. Então relaxa esse joelho. Beleza? A gente vai fazer o axézinho quatro vezes, ó. Quatro, três, dois, um. Beleza? Então de novo, ó. Pisa, volta. Pisa, volta. Axézinho. E? E parou. Como que é o braço nesse momento, ó? Eu vou jogar o meu braço pro lado do contrário da perna, ó. E? E? Então faz um braço que é de força. Não é aqui do lado, tá? É mais aqui na frente. E? Puxa. Puxa. Axézinho. Primeiro na cintura. E depois aqui em cima. Tum. Tum. De novo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Axézinho. Com o braço. Tá? Esse é o bloquinho. Um. Vamos fazer ele todo comigo? Então vem comigo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vem. Dois. Pra frente. Dois. Pra frente. Vem. Coração. E? E. Puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Axézinho. E repete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Gente, vou fazendo a música esse primeiro bloquinho. Se precisar treinar mais, se tiver com dúvida, volta o vídeo e treina mais um pouquinho antes de fazer a música. Combinado? Solta o som de J. Êêêê! É curtindo a música aqui nesse comecinho. prepara, vem. Um. Dois. Três. Quatro. E. E. Vem. Dois. Pra frente. E. Coração. Quatro. Três. Dois. Puxa. Um. Dois. Três. Axézinho. E. De novo. Um. E. Dois. E. Axézinho. Tchá. Tchá. Aêê! Bora mais uma pra ajudar a decorar, hein? Prepara. Vai abrir uma pra direita, hein? E. Cinco. Seis. Sete. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. E. E. Pra frente. Dois. Dois. Volta. Coração. E. Puxa direita. Esquerda. Axézinho. Em cima. Um. Dois. E. E. Pá. Pá. Segura. Sucesso! Se precisar treinar de novo na música, bota o vídeo e bota de novo. Beleza? Mas? Então, bloco um. Check! Bora pro bloco dois, que é o refrão, a parte mais famosa dessa música, hein? Então, nesse caso, os braços são mais importantes. Então, eu vou começar com o braço. O braço vai ser a nossa massa, a nossa estrutura. E depois a gente coloca a perna, que é secundária. Beleza? Então, bora começar com os braços, ó. Porque a música fala bastante, né? Sobre os movimentos que a gente vai fazer da casinha aqui. Então, a gente vai começar, ó. Cruza. Abre. Casa. Sarra. Sarra. Então, a gente cruza as mãozinhas e puxa. Puxa. Brota na minha casa e eu vou te dar um chá bem dado. Como que é as pernas, né? E o tronco? A gente vai levemente virar pra cá, ó. Ó, brota na minha casa. Tô retinha de novo. E aí, pisa. Direita e esquerda. Sarrando. De novo. Brota na minha casa e eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa e eu vou te dar um chá bem dado. Beleza? Aí, eu vou fazer o quê, ó? Bate, bate na coxa. Sarrou de novo. E cara de vergonha aqui, ó. Beleza? Então, um, dois, três. Quatro. Sobre as pernas, ó. Vai ser pisa, 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 pisa. Então, pisa, 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 pisa. Nesse último eu vou virar de ladinho e vou pisar, ó. Levando meu quadril junto. É. É. De novo. Um, dois, três, quatro. Aí. Então, como que vai ficar todo esse bloquinho dois? Vem comigo. Brota na minha casa e eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa e eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vá, 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 vá. Beleza? Então, bora fazer o bloquinho um e o bloquinho dois na música. Prepara. É. 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 Cinco. Seis. Sete. Oito. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pra frente. Dois. Coração. Vem. Quatro. Três. Dois. Puxou. Um. Dois. Três. Quatro. Axézinho e braço. Puxa. Puxa. Axézinho e braço. Segura. Brota na minha casa. É. É. Brota na minha casa. É. É. Bate. Sarra. Vergonha. Bate. Sarra. Vergonha. Aí, sucesso. Bloco dois. Check. E bora para o terceiro e último bloco. Então, nesse a gente vai fazer o seguinte. É. Vai ser isso de ladinho, tá? Mas eu vou fazer de frente só pra vocês entenderem. Vai subir a perna direita, ó. Dando um soquinho nela. Ó. Um. Dois. E vai rebolar, rebolar. Sobe esquerda. Um. Dois e quebra. Quebra. Quebra o bumbum. Tá? Então vai ser, ó. Agora de ladinho. Sobe. Direita. Direita. Rebola. Rebola. Esquerda. Sobe. Sobe. Quebra. E. E. De novo. Sobe. Sobe. Rebola. Rebola. Sobe. Sobe. Quebrou. Quebrou. Daqui a gente vai fazer o passo do piseiro. O passo do piseiro e da pisadinha. Então a gente vai fazer um pulinho, ó. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Depois a gente vai fazer um passo de forrozinho. Mãozinha na cintura aqui, ó. Vai pisar quatro vezes na direita e à frente. Pisa. 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 Arrasou. Tudo com a esquerda. Começando do pulinho, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Forrozinho. Quatro. Três. Dois. Um. Só que isso também vai ser virando. A gente vai ter terminado. Aqui à esquerda, ó. Sobe. Sobe. Quebrou. Quebrou. Pisadinha lá com a sua direita, lá pra trás, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Vai vir com a perna direita no forrozinho. Quatro. Três. Dois. Um. Até chegar do outro lado. E pisadinha com a esquerda lá pra trás. Um. Dois. Três. Quatro. Vem. Quatro. Três. Dois. Um. E acabou. Daqui a gente repete o comecinho lá da música. Beleza? Vamos fazer mais uma vez esse bloquinho três antes de fazer a música? Então vem comigo, ó. Vai subir a perna direita. Sobe. Sobe. Rebola. Rebola. Sobe. Sobe. E quebra. Quebra. Sobe. Sobe. Rebola. Rebola. Sobe. Sobe. Quebrou. Quebrou. Pisadinha. Um. Dois. Três. Quatro. Vem. Direita. 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 Pisadinha. E. E volta. Esquerda. 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 Beleza? Então toma cuidado aí, né? Se você tem problema no joelho. Vai com calma. Esse pulinho também, né? Tem bastante impacto. Faz mais tranquilinho. Beleza? Gente, então bora fazer só esse último bloquinho lá na música, só pra gente sentir antes de fazer tudo. Então solta o som, DJ. Prepara. Vem. Um. Dois. Rebola. É. É. Quebrou. Uh. Uh. Rebola. É. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Forrozinhos. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Forrozinhos. É. É. Ó o começo. Uh. Aê. Segura. Sucesso, gente. Então a gente dança aí os três bloquinhos e depois a música só repete os três bloquinhos. Só que a música repete também lá na frente o refrão duas vezes. Beleza? Então brota na minha casa. A partir desse a gente vai fazer duas vezes lá no finzinho da música. Combinado? Então bora fazer a coreografia completa, gente. Tá? Então lembra que essa é a primeira vez que a gente vai fazer a coreografia completa. Então vai, né? Foca nas pisadas. Foca nos braços. Tá? E depois de treinar, treinar, treinar bastante. Aí sim você coloca a cobertura do nosso bolo, né? Que é a energia, o carão. Beleza? Então bora fazer a coreografia completa. Solta o som, DJ. Prepara. É. É. Joga a energia lá em cima. Uh. Uh. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pra frente. Dois. Dois. Coração. Quatro. Três. Dois. Puxa. Um. Dois. Três. Vem. Achazinho e braço. Uh. Puxa. Puxa. É. Achazinho e braço. Vem. Brota na minha casa. É. É. Uh. Uh. É. Sarro. Pá. Pá. É. Sarro. Tchá. Tchá. E sobe. Sobe. Rebola. É. É. Quebra. Uh. Uh. Rebola. É. É. Piseiro. Dois. Três. Quatro. Quatro. Três. Dois. Esquenta. Um. Dois. Três. Quatro. É. É. Começo. Um. Dois. Uh. Pra frente. Dois. Dois. E vem. Quatro. Três. Puxou. Pá. Pá. É. Vem. Chezinho. Uh. Um. Dois. É. Pá. Pá. Vem. Brota na minha cava. É. Uh. Uh. É. É. Tchá. Tchá. Vem. Subiu. Um. Dois. Rebola. Uh. Uh. Pá. Pá. Rebola. Uh. Uh. Repete. Pronto. É. É. Vem. Um. Dois. Ê. Ê. Subiu. Pá. Pá. Rebola. Ê. Ê. Quebra. Uh. Uh. Rebola. Pisadinha. Dois. Três. Quatro. Pá. Pá. Outro lado. Um. Dois. Três. Pá. Pá. Uh. Quem é esse mamão de grito? É eu. Gente. Que delícia. Tô orfegante. Tô aqui pingando. Mas é disso que a gente gosta, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se inscreve no nosso canal. Pra não perder os nossos próximos vídeos. Tá? E se você tem uma amiga, algum amigo que precisa aprender essa coreografia, já manda esse vídeo pra ele. Tá bom? E lembrando que a gente tem o nosso Instagram, arroba Locos Danças, onde você pode encontrar o nosso dia a dia, ver a gente mais de pertinho, sabendo as nossas aulas online e presenciais. Beleza? E espero vocês no próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Tchau.